Você está cansado de procurar várias formas para ser aprovado em matemática, para aprender matemática? Então vem comigo nesse vídeo que você vai aprender uma forma inovadora. Eu sou o professor Renato Oliveira e estou aqui nesse vídeo para mostrar, para perguntar para você, você estudaria dessa forma para ser aprovado? Que forma é essa? É pela forma do método MPP. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, que todo dia tem vídeo novo no canal. E aí você vai ser notificado e vai vir aqui nos assistir. Renato, eu já tentei de tudo. Não consigo aprender nada, porque o método MPP vai servir logo para mim, que sou um zero à esquerda, que só tirei nota baixa a vida inteira. Galera, eu acredito que o método MPP serve não só para você, como para todos, por conta dos diversos e milhares casos de sucesso que nós recebemos diariamente, como é o caso aqui do nosso aluno, aqui no YouTube, Hotmand, né? Eu quero agradecer a vocês dois. Estou chorando aqui de tanta felicidade. Acabei de descobrir, perdão, que passei no concurso para o qual estava estudando. E simplesmente graças a vocês, eu acertei 12 de 14 questões de matemática. Olha que maneiro. Justo, sério, justo eu, a aluna repetente, que sempre tirou 4 e 3, a vida toda em matemática. Nada pode descrever a minha gratidão para com vocês. Vocês são professores incríveis. Obrigado, obrigado, obrigado. É essa transformação que o método MPP transforma, faz na vida dos nossos alunos. Eu sempre falo que o método MPP transforma a sua vida e, assim, o mundo. Porque o mundo, com pessoas mais felizes, ele fica muito melhor. E muito obrigado por ter deixado esse comentário aqui, que esse é o nosso combustível, é isso que me faz acordar todo dia, pensando em sempre dar o melhor para vocês. E agora, vamos começar, tá? Vamos ver se você estudaria mesmo dessa forma para ser aprovado. Vamos lá. Minhas redes sociais estão aí, as do Marcão, e vamos começar aqui a nossa aula de matemática para concurso. E eu tenho duas coisas para falar com vocês aqui. Primeiro, baixa o material da aula aqui embaixo, em algum lugar tem. Você baixa para acompanhar. E também, mais importante, você acompanhar. Você baixando o material da aula, você automaticamente entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, que só quem está na lista VIP tem acesso por e-mail, tá? E também, todo domingo, é a nossa série MPP, todo domingo, até 8 horas da noite, tem aula de matemática para concurso. E a aula de hoje, eu te pergunto, você estudaria dessa forma para ser aprovado? Matemática no concurso? Então, vamos lá, arrebentar. Que forma é essa? É o método MPP. Se você não conhece, vai conhecer agora, tá? É muito prático, porque o método é baseado em 20% para teoria e 80% para exercício. Ou seja, você pratica, pratica, pratica e faz. E a primeira coisa que nós ensinamos no método MPP, na hora de resolver questões, é o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? O método dos 50 é algo muito simples. Ele consiste em você identificar. Só de você ler, você já identifica e resolve 50% da questão. Por quê? 50% da questão consiste em você sublinhar e identificar o que a questão quer. Se você sabe qual o assunto da matéria, você já está com metade dela. Então, é isso. Então, vamos lá, sublinhar comigo, vem. João vai dividir 24 mil. Sublinhei que é o total. Com seus primos em três partes diretamente proporcionais. Sublinhei. A 1, 2 e 3. Tudo bem? Respeitivamente. Sabendo-se que o mais velho, o mais velho, é o que receberá o maior valor, a parte deste corresponderá em reais a... Ai, meu Deus, como é que eu faço? Primeira coisa, você tem que estar ligado nisso aqui. Toda vez que pedir para dividir em partes diretamente proporcionais, isso é uma parte da matemática chamada divisão em partes diretamente proporcionais. E no método MPP, o que a gente fala? Galera, quando falar que vai dividir em partes diretamente proporcionais, você coloca o K. Você faz isso. Coloca o K. Toda vez que falar que vai dividir em partes diretamente proporcionais, você coloca o K. O que é o K? Já vou te explicar. Vem comigo. Já deixa na tua mente e faz automático. Porque esse assunto cai em tudo quanto é questão. Tudo quanto é prova tem isso. E se você vai fazer matemática para concurso, para qualquer concurso, você tem que saber esse assunto. E é direto, é automático. Pode só. Depois que acabar a aula aqui, você pega questões de divisão diretamente proporcional, você vai ver o teu crescimento. Vai ser absurdo. Vem comigo. Qual é o total, galera? O total é 24 mil. Show de bola? E aí, é diretamente proporcional a 1, a 2 e a 3. Aí vai ficar 1K, 2K e 3K. 1K, 2K e o quê? 3K. Vai ficar desse jeito aí a parada, tá bom? Desse jeito que vai ficar. 1K, 2K e 3K. O que é o K, galera? O que ele diz que vai dividir proporcional, diretamente proporcional? Ele está falando que os números são múltiplos de 1, de 2 e de 3. Só que eu não sei quais são. Aí eu boto o K para poder chegar lá, porque tem que ser o mesmo, né? O múltiplo, eu tenho que multiplicar todos eles pelo mesmo cara. E aí, quando eu somar, tem que dar 24 mil. Em termos práticos, falou para dividir diretamente proporcional, coloca o K. Vai resolver tudo. Pode pegar quando acabar. Porque eu sempre falo, assistir aula por assistir é melhor não assistir. Por quê? Você tem que assistir aula e fazer o que eu vou falar aqui, ó. Pega isso e aplica. Pega isso e aplica. Você vai ver a sua evolução. É assim que acontece. É assim que o resultado vem, como a nossa aluna aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Simbora. Vem comigo. Ele quer o maior valor. O maior valor é o 3K, tá? Como é que eu vou fazer isso daí? O total sempre é a soma de geral. Então, quando eu somar 1K, lembrando que 1K é K, tá? Mais 2K mais 3K. Isso tem que dar 24 mil. Show de bola? Agora vem comigo. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. 6K igual a 24 mil. K é 24 mil. Divididos por 6, que dá 4 mil. Pronto. Esse é o valor do K. Show de bola? Esse é o valor do K, 4 mil. Agora eu quero o 3K. Então, como é que vai ficar a brincadeira? 3 vezes 4 mil. 3 vezes 4 mil dá 12 mil. Tá aí a resposta. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. 12 mil. Show? Zero trauma. É assim que você faz, tá? Quando eu digo 3K, na real, é 3 vezes o valor do K. Então, eu peguei 3 vezes 4 mil, 12 mil. Acabou. Renato, então quer dizer que toda questão que falar é que vai dividir diretamente proporcional é só colocar o K. Isso mesmo. Segue. Você vai acertar muito. Beleza? Simbora lá. Pra próxima. O que diz a próxima aí? Outro assunto que cai em tudo quanto é prova. E o que eu vou te falar aqui, cara? Se tu fizer, tu vai acertar muito. Deixa eu ver se tem carga aqui de caneta, né? Tenho que botar a carga da caneta vermelha. Deixa eu ver aqui a tua. Traz uma carga vermelha aí, por favor. Pedir aí a produção, né? Trazer uma carga vermelha. E eu vou trocar aqui com vocês. Aqui não tem essa, não. Podia mandar parar pra cortar. Eu vou trocar aqui ao vivo com vocês, ó. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, irmão. Vamos lá. Cadê a tua vermelha? Vai devagar, hein, cara? Tem aqui, cara. Tem não? É preto? Ali a vermelha, ali. Aqui. Ó. Aí a vermelha. Bora. Valeu. Vou trocar aqui ao vivo, ó. Vou trocar na tinta da caneta. Sim, bora. Vamos lá. Porque aqui é de verdade, meu irmão. Se fosse uma aula presencial, você não estaria assim? Então. Teria essa troca? Depois eu jogo fora ali. Vamos lá. Então, vamos lá. Seguindo, método dos cinquenta. Vai ficar a aula inteira ali. Não vou tirar, tá bom? Vamos lá. Vander obteve um desconto de vinte por cento. Então, Vander teve um desconto de vinte por cento. Na compra à vista de um par de sapatos. E pagou cem reais. Então, ó. O Vander teve um descontão de vinte por cento. Pra pagar à vista. E pagou cem reais. O preço anunciado sem o desconto. Foi de... Galera. Essa questão é de quê? De porcentagem. Como é que eu sei que o problema é de porcentagem? Tá aqui, ó. Porcentagem. E aí, é muito normal a galera fazer o quê? Caraca, muito ridícula essa questão. Desconto de vinte por cento. Ah, cem menos vinte por cento. Cem menos vinte. Oitenta. É, cem. Vinte por cento. Faz assim, ó. Vinte por cento de cem é vinte. Se eu somar cem dá cento e vinte. Marca a letra cê e fala. Pô, ridícula questão. Errou. Galera. Pega a visão pra não errar mais. O que eu vou te ensinar aqui. Você vai usar nas questões que falam que foi com desconto. E nas questões que falam que foi com aumento. Tá? O que eu vou te ensinar você vai usar. A diferença é que desconto diminui e aumento aumenta. É isso. Mas pega pra tu não errar mais. Vem comigo. Ó. Ele teve um desconto de vinte. pagando cem. Ou seja, cem reais é o valor com desconto. Então você monta. É simples. Você monta esse esquema com desconto e sem desconto. Você monta esse esquema aqui. Você vai montar esse esquema com desconto e sem desconto. Perdão. Tudo bem? Você vai montar esse esquema com desconto e sem desconto. Tá legal? Com desconto ele pagou cem reais. E o desconto foi de vinte por cento. Então os cem reais eles representam o valor normal que é cem por cento. Menos o desconto que é vinte por cento. Ou seja, os cem reais eles representam oitenta por cento. Tudo bem? Os cem reais eles representam oitenta por cento. E o cem desconto vai ser x, que é cem por cento. Morreu. Renato, eu não entendi. Então vem de novo. Cem reais é o valor com desconto. Então cem reais é cem por cento. Menos vinte que dá oitenta por cento. E o x é cem por cento. Morreu. E agora, se embora, multiplica cruzado. Corta um zero. Sempre que tiver um zero em cima ou embaixo, pode cortar. Tá bom? Ah, se eu não cortava, é a mesma coisa. Oito vezes x é oito x. Cem vezes dez dá mil. Daí x é mil. Divididos por oito. Tudo bem? E aí já vai vir a resposta. Bota uma coisa na sua mente. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Mil dividido por oito. Primeiro número em todas é um. Então ali não tem problema. Sobram dois. Vinte. Aqui é dois. Opa! Agora a brincadeira vai ficando melhor. Letra A, letra B, letra E tá fora. Dois vezes oito é dezesseis. Resta quatro. A letra C é cento e vinte. A letra D é cento e vinte e cinco. Não pode ser cento e vinte. Por quê? Para ser cento e vinte, teria que ter dado zero ali. Então só pode ser quanto? Cento e vinte e cinco. Precisa nem continuar a conta. Qual é o gabarito? Letra D. Marca aí. O V da vitória morreu. Essa é a resposta. Show? Tranquilo, tranquilo. Maravilha. Então dá o teu pausa, copia. Simbora. Vamos lá? Vamos lá. Essa questão aqui é legal. Vamos lá. Numa viagem, um automóvel percorreu dois terços do percurso. Fez uma parada e em seguida percorreu mais um quarto do percurso. Então ele percorreu dois terços, depois foi mais um quarto. Restaram mais oito quilômetros para completar a viagem. O número de quilômetros do percurso completo é? Ele quer o completo. Aí você vê e fala, meu Deus. Mas olha o método e cinquenta de novo. Questão de fração, né? Então vamos lá. Qual é o total? Perdão. Total, eu não sei. Mas eu sei que primeiro ele percorreu dois terços. Depois ele percorreu um quarto. E por restaram ainda... Oito quilômetros para ele. Estaram oito quilômetros para ele. Ele quer o total. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, tem um vídeo que ensinam como você aprender frações e quatro passos. Eu botei aqui na descrição, depois você vê. Mas olha só, o que você precisa saber aqui? Você precisa saber disso daqui. Vem comigo. Primeira coisa. Você precisa encontrar qual é a fração que falta. Por quê? O primeiro fez dois terços. O segundo fez um quarto. E o terceiro ficou com o que restou oito quilômetros. Ou seja, a fração que falta vai ser igual a oito. E como eu faço para achar? Primeiro, eu vou somar esses dois. Dois terços mais um quarto. Primeiro eu vou somar esses dois, tá? Vou somar esses dois. Dois terços mais um quarto. Você sempre soma. Acha o quanto o primeiro e o segundo já fizeram. Que aí a fração que falta vai ser do terceiro, tá? E aí, como é que é a parada, galera? Você pode usar o MMC, mas no método MPP, o que a gente ensina? Ó, você multiplica embaixo, né? É para somar a fração, subtrair a fração. Como é que é no método MPP? Multiplica e cruza. Três vezes quatro dá quanto? Doze. E multiplica cruzado. Perdão. Quatro vezes dois, oito. Três vezes um, três. Então, aqui dá onze, doze. Então, o primeiro e o segundo juntos, eles fizeram onze, doze avos. O primeiro e o segundo juntos, eles fizeram onze, doze avos. Sem problema, né? Perdão. O primeiro e o segundo juntos, eles fizeram onze, doze avos. Tudo bem? Caramba, Renato. Isso dá certo sempre, só toda vez. É um multiplica e cruza. Acabou. Não precisa do MMC. Ah, mas eu gosto do MMC. Tudo bem. Sai com o MMC. A gente continua amigo. Ah, eu não gosto do MMC. Faz assim. Tá legal? Tranquilo? Onze, doze. Agora, pessoal. A fração que falta vai ser igual a oito quilômetros, né? Tá legal? Nessa questão, tem três passos dos quatro pra aprender, tá? Primeiro é somar. Segundo é achar a fração que falta. Galera, só você pensar. Se aqui é onze de doze avos, quanto falta? Um de doze avos. É igual a oito. Não entendi. Galera, só você pensar. Onze, pra chegar a doze, falta um. Por que onze pra chegar a doze, Renato? Porque o inteiro é doze. São doze partes. Aqui tem onze partes. Pra chegar no doze, que é o inteiro, falta uma. De doze é igual a oito. E aí, se liga. O que a gente ensina? Quando tem o igual aqui, você divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Não entendi. Calma, eu vou te explicar. Olha pra cá. Toda questão de fração que tem o igual, você divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo, que já acha o total. Não tem mistério. Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo, que já acha o total. Oito dividido por um é oito. Vezes doze dá noventa e seis. Está aí. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Morreu. Show? Então, não erre mais isso, hein? Não erre mais isso daí. Show de bola? Oito vezes doze, noventa e seis. Então, primeiro você soma, acha a fração que falta, depois faz o A. Show? Tranquilo. Dá o teu pausa, copia. Bora lá. Fazer a próxima. Ai, meu Deus, vê essas figuras. Ai, Jesus, calma, calma. Vamos lá. Zero trauma. A figura abaixo sugere a planta do terreno de um quartel. De acordo com a figura, conclui-se que a área do terreno é? Ele quer a área do terreno. Questão de área cai. A área, que você tem que saber pra prova de matemática em concurso, é a área do triângulo, do retângulo, trapézio, mas é mais triângulo, retângulo e quadrado. Nesse caso, não é um triângulo, não é um retângulo. Então, o que você faz malandramente? Eu faço assim, ó. Eu prolongo aqui, que assim eu fico com dois retângulos. Pegou a visão? Você pode prolongar de outras formas? Pode. Eu sempre prefiro prolongar assim, tá bom? E aqui eu tenho a área 1, e aqui eu tenho a área 2. Então, a área total é igual à área 1 mais a área 2. A área 2 já dá pra achar, porque aqui a base é 30, né? E a altura é 10. Eu preciso da área 1, porque a área do retângulo é base vezes altura. A altura que vale 20, eu preciso desse pedaço aqui, né? Pô, Renato, mas como é que eu vou saber quanto vale esse pedaço simples? Tudo aqui vale 45, né? 30 mais 15. Como esse pedacinho vale 5, aqui vai valer 40, que é o 45 menos o 5 dali, né? Tudo bem? Agora, é só partir pro abraço. Vamos lá? A área 1. A área 1 é base vezes altura. 40 vezes 20, que dá 800. A área 2 é base vezes altura. 30 vezes 10, que dá 300, correto? Agora, ele quer a área total. Morreu, viu? Tranquilinho, zero trauma. A área total vai ser 800, mais 300, que dá 1.100. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da Vitória, letra C. Zero trauma, né? Então, viu? Sempre de vida. Aprendeu? Aprendeu desse jeito? Então, perfeito. Pode aplicar, que tu vai acertar. Você precisa dar essas áreas. Show? Se embora lá pra próxima. Próxima questão. O que é que ela diz pra gente? Vem cá. Olha que linda essa questão. Epa, caiu no chão. Opa, sai. Caiu no chão aqui. Vamos lá, ó. Olha pra cá. O que que diz essa questão, meu povo lindo? Eita. Tá bravo pra mim, né? Perdão aí, gente. Vocês estão me vendo tossir muito? Tá meio bravo pra mim, assim. Mas eu vou vencer isso. O inimigo não vai agir, não. Tá legal? Simbora lá, ó. Vamos pro método de 50. Vamos aplicar isso daí, tá bom? Se a gente aplicar isso, a gente acerta com certeza essa questão. Vamos lá. Uma placa de automóvel é composta por três letras e quatro algarismos. Nessa ordem. Então, ela tem três letras e quatro algarismos. O número de placas, ó, o número de placas que podem ser formadas com as letras K, Q ou L, e cujos dois últimos algarismos são 2 e 6. Nessa ordem, né? Meu Deus. Galera, questão que é formar placa é questão de análise combinatória. E é uma questão de problema de contagem. Porque a galera, quem tá estudando, se você não tá estudando, escuta o que eu tô te falando e anota. Tá? E até se você tá estudando, escuta o que eu tô te falando e anota, porque tu vai ganhar tempo. Agora, a galera que tá estudando, provavelmente já viu aquela parte de arranjo, de combinação. No método MPP, lá no nosso módulo completo de matemática, nós não ensinamos isso. Primeiro que nós ensinamos análise combinatória toda sem fórmula. Eu até te mostro a fórmula, porque uma questão ou outra, porque é só a fórmula ali, a gente mostra. É até a fórmula, a gente mostra diferente. Mas, enfim, isso é papo lá do módulo. Enfim, olha só. Você, que tem essa questão de placa, já vai direto. Não fica perdendo tempo. Ah, a combinação não é. Vai direto. O que eu digo vai direto? Você tem placas. Você tem três letras e quatro algarismos. Aqui é a letra, aqui é a letra, aqui é a letra. Aqui é algarismo, aqui é algarismo. Só que ele falou que os dois últimos são dois e seis nessa ordem. Então, a placa termina em dois e seis. Aqui entra os algarismos. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora, as letras que são usadas são K, Q e L. São essas letras. Você vai sempre essas questões, formar a placa, a análise combinatória, você vai sempre separando as restrições. As letras são K, Q e L. Tudo bem até aí? Zero trauma. Tranquilo pra você? Ficou claro? Faz sentido? Mas vamos lá. Letra, letra, letra. Então, olha só. Quantas chances eu tenho pra essa primeira letra? Pra primeira letra eu tenho... Perdão. Três chances. Ele falou que as letras são diferentes? O número de placas formadas com as letras K, Q e L, com os dois algarismos. Ele não falou nada. É importante você ficar atento a isso, por quê? Provavelmente você ia botar dois aqui e depois uma aqui. Isso tá errado. Por que isso tá errado? Porque em nenhum momento na restrição, ele falou que as letras são tantas letras quanto os algarismos são diferentes. Então, a primeira letra pode ser K, Q ou L. A segunda letra também pode ser K, Q ou L. Tem três chances. A terceira letra também pode ser K, Q ou L. Tem três chances também. Tá legal? Agora, os algarismos são dez que existem. Então, quantas chances eu tenho pro primeiro? Dez. E pro segundo? Dez também. Por quê? Pode ser de zero a nove. Isso eu nem escrevi aqui, sabe por quê? Porque for pra te mostrar que isso tem que estar na sua mente. Na sua mente tem que estar aqui. Os algarismos que existem vão de zero a nove. São dez. Então, quantas chances eu tenho aqui? Dez e dez. Aqui eu só vou ter uma. Aqui eu só vou ter uma. E aí? O total é só eu multiplicar geral. Tudo bem? O total é só eu multiplicar geral. De novo, vem comigo. Você tem que ter letra. Só que ele não falou em nenhum momento que as letras são diferentes. Então, eu posso repetir. Aqui são três chances. Aqui são três. Aqui são três. Agora, o algarismo. Dez, dez, um e um. Multiplica geral que vai. Três vezes três, nove. Vezes três, vinte e sete. Com dois zeros, isso daí dá dois mil e setecentos. Morreu. Dois mil e setecentos. Qual é a minha letra? D! Marca aí o V da vitória. Questãozinha de análise combinatória matando. Repara uma coisa. Viu o método de cinquenta? Funciona ou não funciona? Funciona muito. Por isso que nós desenvolvemos. Tranquilo? Então, dá o teu print aí para a gente seguir em frente, tá? Correto? Sua embora lá. Ah, fechamos. Mas eu quero falar com você que chegou até aqui. Porque se você chegou até aqui, você está de parabéns, porque a maioria ficou no meio do caminho. Você estudaria dessa forma para ser aprovado? Sim? Então, ó. Essa forma é qual? O método MPP. Pô, Renato, você fala tanto de método MPP. Dá uma palhinha. Acabei de te dar uma palhinha. Todo dia tem palhinha, porque nós temos vídeo todo dia, tá? O método MPP é isso. É você sublinhar, exercitar, seguir o método. Nós damos o nosso melhor no curso. Se você der o seu melhor, o resultado vai ser igual da aluna que você viu no início. Depoimento dela. De 12, acertou 14. Só via reprovada, tirava 3 ou 4 e de 12 acertou 14 no concurso. Então, matemática para concurso é com o método MPP. Se você quer ir para o próximo nível, porque são três passos para você aprender. O primeiro passo está escrito aqui no canal. E ativar a notificação, consumir todos os conteúdos. Também está no Instagram, no Facebook, tem vídeo todo. Perdão, todo dia tem vídeo lá também. Então, é isso. Primeiro passo. Segundo passo. Você assistir a playlist matemática para concursos. E a matemática básica para passar, que é a base. Tá? Assista. Tá bom? Terceiro passo, galera. Terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É para você ir para o próximo nível e transformar a sua vida. Aí é o nosso módulo completo de matemática com mais dois bônus. Tem um convite para você. Em algum lugar aqui tem o link do curso. Clica. E nesse link, o que você vai fazer? Você vai assistir uma aula do curso para você ver como é que é. Porque a dinâmica é outra. Aqui é uma aula de exercícios. Lá a gente aprende, ensina teoria e vai fazendo exercícios. Tem muitos exercícios. Mais muitos exercícios no curso. Mais muitos exercícios nesse curso. Muito. Muito mesmo. Você não tem noção. Quando você achar que tem muito, tem mais. Tá? Assiste uma aula. Veja a casa de sucesso de alunos nossos. E veja os bônus. Tá bom? Então, clica aí e deixa anotado que todo domingo, 8 horas, a nossa série matemática para concurso todo domingo. Tá bom? Então, vamos lá. Uma frasinha. Eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação. Então, olha só. Tem que fazer na dificuldade a sua modificação. A sua modificação. A sua motivação. Porque a volta por cima, ela vem na continuação. Sempre vem, galera. Lembra? O problema é a solução. Se você está passando por um problema, essa é a solução. Às vezes o aluno, outro dia a menina mandou para mim. Pô, Renato. Eu não estudo pelo curso de vocês. Eu estudo só pelo YouTube porque eu não tenho dinheiro. Gente, tudo bem. Eu entendo. Eu não tenho dinheiro e tudo mais. Mas é justamente porque você não tem dinheiro que você tem que estudar. Deveria. Tem ou deveria. Você que sabe. Deveria estudar pelo nosso módulo completo de matemática. Por quê? Por você não ter dinheiro, você vai estudar. Porque aí você vai ter o dinheiro. É isso. É a dedicação. Você tem que ver. O que você deve fazer para ter R$20,90 por mês para vir estudar com a gente. Ou então, o que você deve fazer para ter, acho que aí dá R$1,12, R$1,17 por dia para vir estudar com a gente. É isso. O que eu tenho que fazer? A pergunta é essa. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que, ah, eu não tenho dinheiro, então eu não vou fazer. Beleza. Está contigo. Eu respeito. Estuda no YouTube com a gente. Não tem problema. Não é por conta disso que você vai ficar sem. Agora, se você quer ir para o próximo nível, o pensamento não é. Eu não estudo porque eu não tenho dinheiro. E sim porque eu não tenho dinheiro que eu vou estudar. Eu vou ver um método, um meio de eu conseguir. Show de bola? É isso. Show? Beleza. Então, galera, obrigado. Lembra que o problema é a solução, viu? O problema, não ter dinheiro, virou a solução para transformar. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.